Vamos lá com o Francisco Elton, meu amigo Chico Elton, auxiliar técnico da equipe do Pé do Morro Comentando, Chico, esse empate contra o Flamengo Vocês estavam vencendo de virada, mas o Flamengo conseguiu um empate ali no finalzinho Em cobrança de pênalti Como é que você viu o jogo? A gente não fez um jogo algo esperado que a gente esperava, né? Mas é aquela coisa, o futebol tem dessas coisas Um jogo bem truncado, nosso time não conseguiu ser achado aí de campo hoje Infelizmente no finalzinho ali, fatalidade, jogador nosso fez um pênalti Uma tarde mais feliz que a gente conseguiu empatar o jogo A equipe sentiu ausência, Francisco Elton, alguns desfalques Desfalques do Erasmo, o goleiro Raul Outros nomes também, a dupla Matheus e Marcão É uma galera que faz muito pelo time Mas também a gente tem uma equipe bem entrosada É uma equipe bem humilde É uma equipe que todo mundo tem qualidade, né? Porque futebol tem dessas coisas Futebol, no dia que não é pra ser Não é Hoje foi uma tarde que a gente não conseguiu acertar Tinha vários outros jogadores de qualidade em campo Mas que não conseguiram se achar dentro do jogo E agora é bola pra frente, mata mata aí no próximo final de semana Agora não tem mais brincadeira, é consertar os erros e... O que é que você projeta? A expectativa do pé do morro para a fase quarta e final do campeonato? Vai ser um grande jogo, né? Contra uma grande equipe que é o Santa Clara Domingo aí É a gente trabalhar durante a semana Consertar os erros e vir pro jogo, né? Os retornos são certos? De quem não jogou hoje, vocês estão já viabilizando isso? Vai vir 100% O time vem completo? 100% Domingo a gente tá com 100% aí Pra gente brigar isso aí com o resultado do time Obrigado Obrigado